A PASCOA DO SENHOR Queridos amigos e irmãos, ontem, Páscoa do Senhor, hoje, Páscoa do Senhor, por oito dias, é a Páscoa do Senhor. Procurai Jesus, o Crucificado, não está aqui, ressuscitou. Deste modo, o Mensageiro de Deus, revestido de luz, se dirige às mulheres que vão ao túmulo procurar o corpo de Jesus. O evangelista Marcos diz a mesma coisa também para nós. Jesus não é um personagem do passado. Ele está vivo. É como o vivente caminha à nossa frente. Chama-nos a segui-lo, a ele, o vivente, e a encontrar, deste modo, também a nós o caminho da vida. Ressuscitou, não está aqui. Na Páscoa, nos alegramos porque Cristo não ficou no sepulcro. O seu corpo não conheceu a corrupção. Pertence ao mundo dos vivos, não ao dos mortos. Alegramos-nos porque, como proclamamos na bela celebração do Sírio Pascal, ele é o alfa e, ao mesmo tempo, o ômega. E, portanto, a sua existência é não apenas de ontem, mas de hoje e por toda a eternidade. Mas em que consiste, propriamente, o ressuscitar? Que significado tem para nós? Para o mundo e a história no seu todo? Uma vez, um teólogo alemão afirmou, ironicamente, que o milagre de um cadáver reanimado, se é que isso verdadeiramente se verificou, fato em que ele, porém, não acreditava, seria, tudo somado, irrelevante, precisamente porque não diria respeito a nós. Mas, com efeito, se tivesse sido reanimado uma vez apenas um tal e nada mais, de que modo isso teria a ver conosco? Mas a ressurreição de Cristo é exatamente algo mais. É uma realidade diversa. É a maior mutação em absoluto, o salto mais decisivo para uma dimensão totalmente nova, como nunca se tinha verificado ao longo da história da vida e dos homens. Um salto para uma ordem completamente nova, que tem a ver conosco e diz respeito a toda a história. O que é que sucedeu, então? Que significado tem isso para nós, para o mundo no seu todo e para mim pessoalmente? Antes de mais nada, o que é que aconteceu? Jesus já não está no sepulcro. Está numa vida inteiramente nova. Mas como foi possível acontecer isso? Que forças intervieram lá? Decisivo é o fato de que este homem Jesus não estava só. Não era um eu fechado em si mesmo. Ele era um só com o Deus vivo, unido de tal modo a ele que formava com ele uma única pessoa. Encontrava-se, por assim dizer, num abraço com aquele que é a própria vida. Um abraço que englobava e penetrava o seu ser. A sua própria vida não era própria apenas deles. Era uma comunhão existencial. Com Deus é um ser inserido em Deus. E por isso não podia realmente ser-lhe tirada esta vida. Ele era um só com a vida indestrutível. De modo que esta, através da morte, desabrochou de novo. A sua morte foi um ato de amor. Na última ceia, ele antecipou a morte e transformou-a no dom de si mesmo. A sua comunhão existencial com Deus era, em concreto, uma comunhão existencial com o amor de Deus. E este amor é a verdadeira força contra a morte. É mais forte do que a morte. A ressurreição foi como que uma explosão de luz, uma explosão do amor que desfez o nó até então indissolúvel. É claro que este acontecimento não é um milagre qualquer do passado. Ele, a começar de Cristo, incessantemente penetra já neste nosso mundo, transforma-o e atrai-o a si. Mas como se verifica isto? Como pode este acontecimento chegar efetivamente até mim e atrair a minha vida para si e para o alto? A resposta, à primeira vista, talvez surpreendente, mas totalmente irreal, é tal acontecimento chega até mim através da fé e do batismo. Chega até mim envolvendo-me para me atrair. O batismo é algo muito diverso de um ato de socialização eclesial, de um rito um pouco fora de moda e complicado para acolher as pessoas na igreja. É também mais do que uma simples lavagem, do que uma espécie de purificação e embelezamento da alma. É realmente morte e ressurreição, renascimento, transformação numa nova vida. Como podemos compreendê-lo? Olhando para aquela parte final da breve autobiografia espiritual que São Paulo nos ofereceu na sua carta aos Gálatas. De fato, as suas palavras conclusivas encerram aquele núcleo da sua biografia quando ele diz já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Vivo, mas já não sou eu. O próprio eu, a identidade essencial do homem, deste homem, Paulo, foi modificada. Ele existe ainda e já não existe. Esta frase é a expressão do que aconteceu no batismo. O meu eu próprio é me tirado, é inserido num novo sujeito maior. Tenho de novo o meu eu, mas agora transformado, trabalhado, aberto, por meio da inserção no outro, naquele outro que é Jesus, no qual adquire o seu novo espaço de existência. A grande explosão da ressurreição agarra-nos no batismo para nos atrair. Deste modo, ficamos associados a uma nova dimensão de vida na qual nos encontramos já de algum modo inseridos no meio das tribulações do nosso tempo. viver a própria vida como um contínuo entrar neste espaço aberto. Tal é o significado do ser batizado, do ser cristão. É esta alegria da Páscoa. A ressurreição não passou. A ressurreição alcançou-nos e agarrou-nos. A ela, isto é, ao Senhor ressuscitado, nos agarramos, sabendo que Ele nos segura firmemente, mesmo quando as nossas mãos se debilitam. Agarrámonos a sua mão e assim seguramos também as mãos dos outros irmãos. Tornámonos um único sujeito, não apenas um só. Eu, mas já não eu. Tal é a fórmula da existência cristã fundada no batismo. A fórmula da ressurreição dentro do tempo. Eu, mas já não eu. Se vivemos deste mundo, transformamos assim o mundo. É assim, com estas palavras, que são superadas todo tipo de ideologias e de violência. E o programa que nós assumimos, este programa de uma vida nova, se opõe à corrupção e à ambição do homem, do poder e à ambição do super-homem que quer sozinho tomar de conta do mundo. Eu vivo, diz Jesus, e vós vivereis. Com estas palavras, Jesus se dirige aos seus discípulos, se dirige a nós. Viveremos através da comunhão existencial com Ele, através do estar inseridos nele, que é a própria vida. A vida vem-nos do ser amados por aquele que é a vida. Vem-nos de viver com Ele e de amar com Ele. eu, mas já não eu. É este o caminho da cruz, o caminho que cruza uma existência fechada apenas no eu, abrindo assim precisamente a estrada para a alegria verdadeira e duradoura. Meus irmãos, Jesus Cristo é ressuscitado de entre os mortos, ilumina a humanidade com a sua luz, ilumina a nossa vida e a sua paz traz a paz ao mundo inteiro. Que você possa continuar a viver estes dias no espírito da paz, no espírito da ressurreição. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.